O negócio é ir embora a coisa, aí tava começando, eu botei o arroz, ela comeu, você comeu, botei o cometeu, foi, mas não tô bela, tô boa, você tá boa, aí deixa o que, esconde essa ali que mora dessa puta, não escondeu, falou de puta não, deixa ele bater lá, aí tu disse assim, dê irmão, depois eu vou comprar um lá em Vando, mas chama a mãozinha, se você não quiser que eu beba, pode esconder, eu não chamo a mãozinha, aí ela vai pra casa do vizinho, aí vai, é porque ela gosta de muita tuia, aí ele vai atrás dela, depois que vem o negocinho, ele fica querendo brigar com a casa dela, porque ela não é que não se confunde,